O Juventude que tem o Marcos no gol com a 14, Marcelinho com a 90, Lineker com a 7, Félix com a 6 e o Pivozão é o Vitor com a 86, esse o Juventude do Lucas Chioro. Vamos apresentar a Serpente, o time tricolor do Paraná. O Cascavel tem André Deco no gol com a 2, Hernani que chegou em agosto para essa equipe tem a 8, Dieguinho 11, Aleph 5 e o Rafinha vem com a 55, assim o time do técnico Cassiano Clay. Arbitragem do jogo, Paulo Augusto Malaquias e Edson Ribeiro. Cascavel fica sem chances mesmo ganhando hoje de chegar a primeira posição. Agora sim, apita a arbitragem, começa o jogo no ginásio da Unigrã. Hernani, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos nessa, é a última rodada do Grupo B da Liga Nacional de Futsal. Para o Juventude está valendo a última tentativa de entrar no grupo dos classificados às oitavas final. Ao Cascavel encerrar a fase de classificação em segundo lugar, talvez até podendo pegar o primeiro lugar, se Carlos Barbosa tiver um improvável tropeço contra o Marreco. Mesmo estilo aí, marcando, marcando embaixo e tentando os contratar. Hernani, cruzado, chute, passa perto da trave e vai embora. Boa, boa finalização do Cascavel. Levando perigo para o goleiro Marcos, que está fazendo sua estrega na LNF. Chute cruzado, a bola passa muito perto e olha, talvez faltou aqui um jogador na segunda trave, né? Aquele pivozão clássico para só empurrar a bola para dentro. Juventude encostando, o Linniker vem na marcação do Gustavo, ele bate e ela passa perto do gol. Marcos faz a defesa. O Linniker abandonou a marcação do Gustavo e o espaço se abriu, Fernanda. Que chance, hein? Que chance, defesa, defesaça ali do nosso goleiro, né? Do goleiro da equipe do Juventude. Mas boa movimentação da equipe do Cascavel, conseguiu entrar pisando ali para dentro e achou a finalização livre, livre. Agora o Zequinha aqui para a cobrança de lateral. Coloca a bola pelo alto, só na cavadinha. Vem o chute e a bola acaba passando à esquerda do Marcos. Teve o toque no meio do caminho, o escanteio está marcado. Recuperando de uma lesão que ele teve há duas semanas. Está ganhando minutos em quadra para ganhar confiança antes dos playoffs. Jorginho, partiu, Marcos faz a defesa. Pega bem o goleiro do Juventude. Primeira finalização da equipe do Cascavel ali pelo centro da quadra, né? A equipe do Juventude. Olha o Dieguinho, Marcos pega de novo. A Fernanda falava de uma finalização pelo meio. Dessa vez foi pela direita, Hernani. Dessa vez cancelado o chute dele, fica na defesa. As faltas agora estão mais abertas aqui na esquerda. Rafinha vai vir para a bola agora o Cafinha. Essa jogada é ensaiada, ele só rolou para o Carlão, que bate para fora. À direita do Marcos. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Pai, que foi um grande jogador de futsal, inclusive. No Mato Grosso do Sul, bola pelo alto. E o toque de cabeça! Gol! Gustavo! É do Cascavel! A lateral muito bem cobrada aqui na direita. E a bola chega no capricho, na cabeça do camisa de número 90. Gustavo Perfeito, toca de cabeça, sai mal do gol. O goleiro Marcos não achou a bola. Escamisa 7, o artilheiro da LNF. Jorginho. Pisando na bola aqui na segunda trave. Ficou o Rony atrás agora com o Batista. Bola no meio. Golaço do Rony! Gol! Rony! É do Cascavel! O artilheiro da LNF marca esse golaço aí! Rony de calcanhar surpreendendo! Só ele seria capaz de tanta inteligência para surpreender a defesa adversária e marcar de costas para o gol adversário. Se continuar assim, fica bem difícil o Juventude tentar buscar aí o placar. Bom, tivemos a saída em falso, né? Agora sim! Mexe na bola o Vitor! Começa o segundo tempo no ginásio da Unigrã! Tivemos no primeiro tempo quase 80% de posse de bola do Cascavel que vem com o Carlão! O Marcos sai do gol e toca na bola! Tabelinha envolvente! Um adiciona o outro, segue de volta! Carlão! Para o Gustavo! Do Gustavo para o Carlão! E para o Marcos fazer essa defesa, Fernanda! Bela jogada, né? Bela bola trabalhada ali, essa tabelinha ali fez uma quebrinha de meio, achou a tabela tentou tirar do Marcos ali mas o Marcos fez uma grande defesa. Da Serpente do Tricolor Olha a jogada aqui individual do Marim vai para a área, dividida com o Hernani a bola saiu O Marim queria o escanteio a arbitragem acabou dando a bola para o Cascavel O Juventude quase metade desse segundo tempo Bola no meio para o Dupe com o goleiro David! A bola foi lá no teto na sequência, deu para ouvir o barulho O Rafinha chutou para cima para tirar o perigo Olha essa jogada interessante do Thales tocando para o Du! O Fixo apareceu na área e finalizou frente a frente com o goleiro disputa aberta pela quinta vaga nesse grupo B o Dubate faz a defesa ao David escanteio, está marcado vibra o goleiro de Cascavel Passou aqui na ala recebeu essa bola na paralela só ajeita para trás vem o chute para a defesa do David bola viva e o Dubate mal o David pega de novo mas é um Juventude pressionando como a gente não havia visto no primeiro tempo, Fernanda Gol perdido, hein? A bola sobrou ali dentro da área sozinho ali para o Du o Du conseguiu foi o Du ali? Foi o Du, né? O Du mesmo É, o Du não conseguiu finalizar ali a bola acabou passando mas que grande chance que perdeu a equipe do Juventude que para mim é outro time Se o Juventude arruma três gols aqui ele passa Sim, se o Juventude vence o jogo aqui estava classificado Levando para o meio o chute do Zequinha em cima do goleiro Mais uma defesa aí do Marcos importantíssimo na partida de hoje Só confirmando o Gabriel foi quem estava nessa Sete Seis Marcelinho para acabar o jogo Voltou aqui para o Marcelinho Lineker vai bater bate por baixo a finalização vem de longe e entra Gol Deixa eu ver se a arbitragem vai validar esse gol aqui Gol Arbitragem invalida é gol do Cascavel Gol Da Serpente do Tricolor Lineker bateu de longe a bola ficou na defesa e vem o chute de trás da quadra do Rafinha Zero para o Juventude Três para o Cascavel e assim encerrado o jogo No segundo final sai o último gol do Cascavel Fernanda Grande que fez história primeira mulher a comentar um jogo da Liga Nacional de Futsal com a gente seus comentários finais dessa vitória do Cascavel 3 a 0 para cima do Juventude Fernanda Cascavel que mereceu a vitória pelo primeiro tempo que fez a equipe se propôs propôs a jogar propôs a buscar o jogo conseguiu abrir o placar com 2 a 0 e aí depois no segundo tempo o Juventude resolveu jogar equilibrou o jogo foi um segundo tempo muito equilibrado muito igual e aí não conseguiu o Juventude as suas finalizações mas já mudou o jogo totalmente para quem gosta de assistir esse segundo tempo foi um belo jogo de Futsal